A CIDADE NO BRASIL 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 Thank you, Nanay Mangian, Lindy C. Vlog, Saliram, Si Menchi, Thank you, thank you so much. Narinig nyo ba ako? Lindy C., thank you. BNC, Thank you. Tchau. Se inscreva no canal, inscreva-se no nosso canal. Dib dibs. 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 Oi, Ma. Bom dia, Ma. Hoje eu estou com a segunda semana. Agora, eu estou com a 3. 11. Alas 3 ou 3.30 Mag-commito, ou não mais Então, mas não E, trabalha Mas não se E E Pero não se Mas não se Col egg Oh, a text. O, text na text na text. O text na text. Olha só, só de falar na. Não vai se a colar. Plaza. A GNT. E não vai se a colar. I'm chamada だimmtço. Importante na pambaiadoria da com a Wa. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.